O que é isso? O que é isso? O que é o gueto? Ah, sim. O mestre hibu, mestre hibu de la primeira catégorie. Em pleine Lyon, em pleine Lyon. Em pleine Lyon. Em pequeno, não existe a diferença entre Lyon. Vocês não vão voar, o 18 e o 29 mai, eles vão sair ao Rio de Janeiro, 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 então v Neu nombrou, v Neu nombrou quandoenzamos o 8 e o 29 mai, eles vão, indo a mairie Hévrier. Eles vão sofrer eles, porque o pepa überemos do Gop où é policiais, você vai ver isso, como secs especiam, elesStar water, eles virem assim, Isso é só um barco. Um barco mais um barco que é só uma barco. Você diz que o quê do maître hibô é a primeira categoria, você tem um barco que gosta de akei. Você precisa falar sobre os artistas de arte. Isso significa que o barco não precisa fazer isso. Seja um lugar com um festival com um barco que faz isso. Não, não tem nada. Seja um barco que seja um barco que seja uma lista. Isso significa que o Bardo vai ficar com os menores. Então, o dia 19 de novembro, nós vamos lá na América do Norte. Como vêm, como vêm, como vêm. Isso vai se calorhar, vai se calorhar dois dias de festival. No Keto, Mundoali, Mivo, Mivo, Zabula. A pequena sogra, a cruz que a diferença entre nós é bem eu e Itawata. E que o Zalago Hina, e que o Zalago Peppa, e que o Zala, sauf que o Peu. E que o Zala, sauf que o Peu, sauf que o Peu. Deveu a mérito de Santana e que o Zalago Hina. Ah, no Keto, no Keto. No Keto, Mundoali. Tipiri. Cap Couleur e Eikwaize. Eles ont desse Cap Couleur, Cap Couleur eles ont desse. M'invite para o Zala. O Zala, viena lá, e a Rwanda lá. Ei, ora, o Zalago, Teu, can goze de Benjuba, a Gensei. Tem o Zvy��, Keu Zala. Tem o Rwanda, o Zala, com образом? Por quê? E aí! Bemvallado, está necessário! Chegou aqui,ître de domingo! Vem cá nós vamos confirmar. Tem tempo de balanhar nos 10 anos. O dia o dia, 18 e 19 meses tem tempo que a gente não. Como você vai crescer? Vem crescer? O dia doceiro vai! A ver é como elas, quatro cores, quatro cores, bora nos dedos! Tem tempo, tudo mesmo. Tem tempo! O dia, para lá, 019 e 19 meses, o dia, para lá não vai. A gente faz assim, a gente vai fazer um abraço, um abraço, um abraço.